Bom dia família, bom dia, tá eu aí mais uma vez saindo de madrugada e a rua deserta, eu sozinho, tô partindo, vou lá pro posto Três Maria na Washington Luís, esperar minha madrinha, meu padrinho, Monsés e vamos partir pra Sete Lagoas, vamos lá em Sete Lagoas e tô levando aqui umas tralhazinhas aqui, levando um murinete aqui, pequeno, que é aquilo, não pode deixar de pescar lá, certo? Vou jogar uma linha na água lá, hein? Então, tamo indo aqui, sete horas de viagem, tô indo pro posto, pra esperar ir na pista ali, Três Maria, e vamos partir, hein? Rumo a Sete Lagoas, é Luís pescando, hein, gente? Aê, começamos, hein? Seis horas da manhã, tamo partindo, e lá vai nós, hein? 5h38, é? 5h38, é, 5h38. Rumo a Sete Lagoas, aí, hein? É Luís pescando, aí, a Sofia lá atrás, e aí, Sofia? Olha lá, aê, todo mundo feliz, aí, dona Clarissa aí, ó, 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 De frente, no volante, hein? Trouxe a carteira hoje? O que? A carteira na rede do motorista? Não, não, trouxe não. É isso aí, família. Acabamos de sair do estado do Rio de Janeiro e entramos no estado de Minas Gerais, hein? E lá vai nós aí, hein? Uma Sete Lagoa, hein? Vamos que vamos, hein? Alô, Sete Lagoa! Tamo chegando, hein? É Luiz Pesca. Prepara o café. Prepara o café, o pão na manteiga, que lá vamos nós. E o queijo mina, né? E o queijo mina. É isso aí, vai nós, hein? Saímos do estado do Rio de Janeiro e entramos no estado de Minas Gerais, hein? Uma Sete Lagoa. Olha nós aí, Sofia tá acordada. Ei! Madrinha, olha lá. Todo mundo. Tem um queijinho mina lá esperando a gente e um cafezinho fresquinho. Daqui a cinco horas nós estamos chegando lá. É, mozé? 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 Vamos que vamos, galera. Tamo junto. É isso aí, família. Chegamos aqui na cidade de Santos Dumont. Paramos pra tomar um café. Paramos aqui na leiteria... Meu nome é leiteria? São Luiz. Leiteria São Luiz, hein? O amigo tá informando aí, ó. Estamos aqui tomando um cafezinho. A gente acaba de chegar até Sete Lagoas, hein? E vamos pescar, hein, galera? Sete Lagoas é aquilo. O nome já disse, hein? Sete Lagoas. Então, nós vamos lá e nós vamos pescar, hein? Não tem pra onde correr. Vamos pegar peixe, hein? É Luiz pescando. Aí, galera. Acabamos de chegar agora em São Sebastião das Águas Claras aqui em Minas, hein? Tamo no posto aqui, abastecendo. Olha aí o jardim, ó. Olha que lindo. Ó. Caminhada aqui. Tô mostrando pra vocês aí, ó. Olha aí o jardim bonito. Vamos ali na frente. Olha só. Só pra pescar, não. Vim pra mostrar a beleza de Minas Gerais também. Aí, ó. Olha que lindo, ó. Tudo muito bem conservado. Aí. Isso aqui é em Minas Gerais, gente. Aí. O posto é todo cheio de frô lindas. Bonita. Tudo bem cuidado. Olha o jardim. Olha aí. É de verdade, né? Artificial não, hein? Olha lá, do outro lado, ó. Show de bola, gente. Nós é abastecendo. Daqui a pouco a gente vai cair na pista de novo, hein? Vamos que vamos. É Luiz Pescando. Acabamos de chegar. Sete horas e meia. Cheguei aqui na casa da minha irmã. Agora é só aguardar descansar. E amanhã começa, hein? A pescaria. Mas nós vamos atrás dos peixes. Hoje vamos descansar. Chegamos aqui na área do rango. Estamos exaustos. É muito cansativa a viagem, mas... Vai ser prazerosa, hein? Vamos atrás dos peixes, hein? É Luiz Pescando. Sete Lagoas. Ah, moleque. E vocês? É meu chofer aí, ó. O moleque veio num pau só a 140, 150. É tudo nosso agora em Sete Lagoas. Tomamos, tomamos. É nóis. É isso aí, família. Tô aqui, ó. Sete Lagoas. Onde que eu vou jogar uma linha. Mas hoje não, que eu tô aqui sem a varinha. Eu fui conversei com o pescador que tá por ali. E ele falou que pode pescar aqui de varinha. Os caras não implicam. Porque aqui, Sete Lagoas, Minas Gerais, é proibido pescar. Mas tem as lagoas certas aqui, que o rapaz falou que é proibido pescar. É mais no centro, né? Essa aqui é mais afastada. Então o pessoal falou que tem aqui... Tem robalo, tem tilápia, cará. Tem traíra, né? Isso aqui. Amanhã é que eu vou vir aqui. Hoje eu tô só dando uma olhada, escotando o terreno. Amanhã eu tô aqui, hein? Vou gravar um vídeo top aí pro canal aí, hein? É Luiz Pescando. É isso aí, família. Tômos aqui com a criançada. Tô aqui dando uma escotada aqui na lagoa. E mais tarde eu tô voltando aqui, hein? Aqui é o meio-dia agora. Eu tô aqui dando um rolê com a rapaziada aqui, com a meninada. Com a minha irmã aqui, minha madrinha. Mas mais tarde, aqui lá pras quatro horas, tá eu voltando aqui. E é aquilo aí. Promessa de peixe pro canal aí, rapaziada. É Luiz Pescando. Tômos aí, ó. Aê. Tamo junto. Sete Lagoas, Minas Gerais, hein? É tudo nosso. É isso aí, família. Chegamos aqui. Hoje é o dia da pescaria. Tô aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Dê uma olhada na lagoa. Boa, lagoa bonita. Tem peixe. Tá pulando. Então, hoje eu vim aqui hoje pra jogar um anzal na água aí. E ver se pega uns peixes aí pra mostrar pra vocês aí, hein? Valeu? Tamo junto. Vou aí, hein? Vou cair pra dentro. Olha a lagoa aí, ó. Tem uns pontos aqui. Tem uns pés de árvores aqui. Com certeza os peixes estão encostados. O pessoal falou que aqui tem uma tilápia bonita aqui. Tem também traíra. Uma diferença. Até robalo falaram que o rapaziada pega aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A extensão da lagoa. Tá vendo? É uma das sete lagoas daqui de Minas Gerais. Essa daqui pode pescar. Nem todas podem pescar. Entendeu? Mas essa daqui pode aí, ó. Coisa linda. Tô com a minha estralhazinha aqui. Eu trouxe um murinetezinho aqui que eu peguei com o Léo emprestado. Da pescaria 2020 eu trouxe. Vou jogar aqui que eu já vi uns peixes pulando aqui. Vou jogar aqui pra ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Valeu? Tamo junto, hein? É Luiz pescando, hein? Isso aí, família. Peguei dois aqui. Desse tamanho. Não sabia o nome. Perguntei. Os caras falaram que é Lépic. Eu acho que é Lépic. Não sei. Entendeu? Sete lagoas. Minas Gerais. É a lagoa aí, ó. De fundo. A Tadamon é o segundo que eu pego. Mas esse aqui eu tô apresentando pra vocês. Vou atrás, hein? Tem tilápia pra caramba aqui. Tem que tirar umas grandonas aqui, hein? Não sai daí, não. É Luiz pescando. É isso aí, família. Peguei mais um aqui. Não sei o nome desse peixe aí, ó. Na lagoa. E os pescadores falaram que nós estamos em... Tá aqui a lagoa, tá em Miracema. Né? E muita tilápia aqui. Muita mesmo. Roda moinho de tilápia. Mas tu joga o anzol no meio. O que você consegue pegar? Esses aqui, ó. Não sei que peixe é esse. Entendeu? A galera aqui já sabe o nome. Eu não sei dizer. Pra mim é... Parece um michole. Parece uma traíra pequenininha. Mas tem um nome aqui que o pessoal falou. Certo? Tô jogando aqui, mas... Tilápia mesmo de... Meio quilo. Tem muita, mas tá em Miracema. E as bichas não querem cair de jeito nenhum. Mas vamos lá, hein? Vamos atrás da grandona, hein? É Luiz pescando. E aí? É Luiz pescando, mano. Que caramba! É um robalo, velho. O que é isso aqui? Que peixe é esse? Amigo? Tu que peça que a gente vai saber, sei não? Sei não? É isso aí, rapaziada. Mente agora. Olha o tamanho dele aí, vou soltar para a vida, pequenininho, hein? Olha lá, uma pedra do grande. Fulou! Por que você está com o vento, cara? Não, ele pegou pequenininho, cara. Vamos lá, tia, vamos olhar o pé. Pequenininho, né? Nada é isso. Nada é isso, vem pra cá. Estou jogando aqui, mas tilápia é mesmo de meio quilo, tem muita, mas está em Miracema e as bichas não querem cair de jeito nenhum. Tchau, tchau.